Já parou para pensar As coisas que vem planejando aonde ele se encaixa E se agradece todo dia que sua vida passa Pois pode ter certeza que ele olha por você Já parou para perceber Tudo que ele faz por nós não pede nada em troca E quando tudo te fechou te abre novas portas E quanto tempo do seu dia você tira para poder agradecer Abra o seu olho e vê Que você hoje tem saúde, tem a paz, felicidade Que nem todos podem ter E tem um Deus ali em cima que até chora quando vê você sofrer Que escolheu sacrificar o filho dele só pra te deixar viver E é tão fácil de dizer Obrigado Deus Por tudo que o Senhor me deu Obrigado Deus Por tudo que o Senhor me deu Abre o seu olho e vê Obrigado Deus Por tudo que o Senhor me deu Obrigado Deus Obrigado Deus Por tudo que o Senhor me deu Obrigado Deus Por tudo que o Senhor me deu Pela família, pelos amigos Por tudo que o Senhor me deu Pode passar o tempo que for Não vai existir nada igual Deus foi tão perfeito quando criou Um ser sublime e tão especial Não importa como ela é E nem importa de onde vem Não importa a cor nem a religião Importa é que todo mundo tem Mãe é aquela que gera É aquela que ama É aquela que canta a canção de nina E que num abraço faz o medo passar Não importa o Senhor É aquela que ama Não importa o Senhor Não importa o Senhor Não importa o Senhor Isso é uma coisa que dá